Mas agora a gente vai ao vivo, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, tá aqui o Gerson Alsof, que é integrante aí dessa grande equipe, a nossa equipe de comunicação RCN Notícias. Gerson, quais são as novidades que você traz pra nós hoje? Bom dia, Totó, e bom dia pra todos que estão nos acompanhando também aí em Três Lagoas. A primeira informação de hoje é sobre a área da saúde, viu? Aqui na Assembleia Legislativa, eu que acompanho todas as sessões, eu vejo e trago também informações pra vocês. Há muito tempo eles discutem lá, os nossos parlamentares discutem a situação da saúde financeira dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas aqui de Mato Grosso do Sul. Essa é uma situação delicada que vem sendo discutida há bastante tempo. E justamente pra isso, há algum tempo eu acompanhei lá, foi criada a Frente Parlamentar dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas de Mato Grosso do Sul, coordenada pelo deputado Pedro Cian Neto, do PSD. Essa frente foi criada justamente pra discutir com mais clareza e discutir também junto a representantes dos hospitais como está a saúde pública desses hospitais aqui em Mato Grosso do Sul. E ontem foi realizada então mais uma reunião dessa frente parlamentar, lá no plenarinho da Assembleia Legislativa, com representantes dos hospitais e também representantes do governo do Estado. Nesse encontro, foi apresentado um levantamento financeiro das unidades hospitalares. Então, de acordo com esse documento, os problemas crônicos agravados pela pandemia, os hospitais filantrópicos de Mato Grosso do Sul acumulam nos últimos quatro anos um déficit de 495 milhões de reais. Então, com esse levantamento feito nessa reunião e mostrado lá, esse documento mostrou aí uma dívida de quase meio milhão de reais dos hospitais filantrópicos aqui de Mato Grosso do Sul. A gente sabe que aqui em Mato Grosso do Sul há no total 53 hospitais filantrópicos, mas essa dívida equivale a somente 21 desses 53 hospitais. Porque esses 21 hospitais que acumulam essa dívida são os hospitais que acabam mais sobrecarregados, que atendem a maior parte da população. São hospitais grandes aqui, como a Santa Casa de Campo Grande, como o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, são hospitais referência e que acabam atendendo a maior parte da população aqui de Mato Grosso do Sul. O presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos aqui de Mato Grosso do Sul explicou que esse cenário de crise financeira dos hospitais se relaciona a problemas crônicos, principalmente a defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde, o SUS, a falta de critérios para repasse de valores aos hospitais e também, lógico, ao período de pandemia, onde o preço dos medicamentos e de muitos insumos hospitalares aumentou muito. E nessa reunião, então, foi debatido também uma alternativa para sair dessa situação financeira ruim dos hospitais. Essa alternativa foi proposta pelo coordenador da Frente Parlamentar, o deputado Pedro Ossia Neto, do PSD, e ele disse, então, que poderia ser criado um marco regulatório. Esse marco regulatório prevê normas e obrigações para todos os hospitais de Mato Grosso do Sul que devem ser cumpridas para que essa situação financeira não volte mais a se agravar. A gente sabe que os hospitais aqui de Mato Grosso do Sul, cada um tem o seu contrato. Já com esse marco regulatório, seria aí uma espécie de uma regra só para todos que devem ser seguidas e também aumenta a transparência, tanto de pagamento de funcionários, tanto de repasse do governo para os hospitais. Então, aumenta a transparência para continuar aí com o maior controle da situação financeira desses hospitais. Então, mais uma reunião da Frente Parlamentar sendo feita e a gente continua acompanhando aqui em Campo Grande também o desenrolar dessa situação da saúde dos hospitais aqui de Mato Grosso do Sul. Ô Gerson, eu quero aproveitar a sua presença aqui e mês que vem já é o último mês aí para a entrega da parte do Leão. Você tem alguma informação sobre isso? Exatamente. Os contribuintes brasileiros devem ficar atentos ao prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2023. É até dia 31 de maio que eles devem acertar as contas e quem teve rendimentos superiores a R$ 28.500,00 ou recebeu em 2022 rendimentos intensos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000,00, devem então fazer essa declaração. E eu trago então uma novidade aqui, Totó, para todos que estão preocupados com essa declaração do Imposto de Renda. Para auxiliar a população nesse processo, muitas vezes não tão simples, a Escola de Administração e Negócios por meio do Núcleo de Assistência Contábil e Fiscal oferece um plantão Tira Dúvidas gratuito para pessoas físicas até dia 29 de maio. Essa é uma iniciativa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e as pessoas podem encaminhar as suas dúvidas e perguntas pelo e-mail nafcc.exam.ufms.br. As respostas serão encaminhadas em até 48 horas. Então, entrar em contato com a Escola de Administração do FMS aqui de Campo Grande para poder tirar dúvidas e declarar o seu Imposto de Renda com mais segurança. Obrigadão, Gerson, pela sua participação. Gerson é da CBN Campo Grande, emissora que faz parte do grupo aqui RCN de Comunicação.